Olá a todos! Há alguns meses atrás no subreddit AskMen, foi feita a seguinte pergunta. Homens, o que aconteceu quando você mostrou vulnerabilidade ou fraqueza para sua parceira mulher? Vejo comentários o tempo todo sobre como os homens nunca deveriam mostrar sinais de vulnerabilidade para suas mulheres, porque as mulheres perdem o respeito quando os homens mostram fraqueza. Eu sou mulher e isso parte meu coração. Para mim, é totalmente o oposto, e nunca ouvi de minhas amigas que expressar sentimentos seja algo ruim também. Mas não sou homem e nunca namorei mulheres. Então, homens, quais são suas experiências ao mostrar vulnerabilidade para sua parceira mulher? Bom, no vídeo de hoje, você verá algumas respostas das experiências dos homens do Reddit. E garanto que muitas dessas respostas irão te surpreender. Vamos para o vídeo! A última vez que fui vulnerável com uma mulher foi com minha namorada. Foi em 2020. Ela sabia que eu estava passando por dificuldades durante a Covid. Minha renda diminuiu pela metade entre 2020 e o final de 2021. Uma noite, desabei e chorei ao lado dela no sofá, porque minha situação financeira estava realmente me afetando. Ela tentou me confortar de forma meio superficial, e depois disso, não pensei muito sobre isso, até que tivemos uma briga e ela jogou na minha cara. Como diabos você espera que minha b**** fique molhada quando te vejo chorar? Isso meio que me quebrou. Terminei com ela dez minutos depois. Ela tentou voltar uns sete meses depois. Eu disse para ela ir se f***. Pegue sua b**** seca e vá embora! Acabou virando munição para vencer discussões. Eu me abri sobre meus pensamentos depressivos a pedido dela. E ela começou a chorar e surtar, dizendo que não conseguia lidar com isso. Acabei tendo que consolá-la. Sempre que eu mencionava como me sentia, ela desabava e eu tinha que confortá-la. Em algum momento, percebi que não valia a pena um esforço. Essa tem sido minha experiência. Falo sobre estar estressado no trabalho ou qualquer coisa do tipo. E é como se ela dissesse, você não acha que as coisas também são difíceis para mim? Seguido de lágrimas. Aí eu tenho que consolá-la e meus sentimentos são ignorados ou ofuscados pelos dela. Melhor não dizer nada. Vou lidar com minhas coisas sozinho. Isso me lembra uma vez depois que me divorciei. Minha mãe mencionou que costumava conversar muito com minha ex-esposa. Eu não sabia muito disso antes. Ela, minha mãe, comentou, sim, ela diz que você sempre menciona como está estressado com o trabalho e o dinheiro o tempo todo. E eu disse, ok, o que você está fazendo para ajudar com isso? E ela disse, bem, na verdade nada, ele só fala sobre isso o tempo todo e eu limpo a casa. Então foi reconfortante saber que quando eu estava tentando ser comunicativo, a mensagem estava sendo recebida, mas não havia nenhuma ação em relação a isso. Tive uma crise de pânico na frente da minha esposa atual. Ela apenas segurou minha mão até eu melhorar e me disse que me amava. Ela é uma pessoa que vale a pena manter. Veja um terapeuta. Eu não tenho tempo para isso. Eu fiz isso. Meu terapeuta acha que deveríamos nos divorciar porque ela se recusa a buscar ajuda. Eu disse a ele que nunca poderia fazer isso porque não quero ficar sozinho sem meus filhos. Minha esposa e minha filha acabaram de sair por uma semana, deixando apenas eu e meu filho aqui. Percebi que elas são a fonte de toda a tensão e confusão por aqui. Foi como se fosse férias, e realmente me fez pensar que meu terapeuta está certo, e eu seria mais feliz sem o estresse que minha esposa traz. Caramba, cara. No melhor cenário, você realmente sai dessa, e quando tiver sua filha, ela estará longe da mãe e poderá se tornar uma pessoa melhor. Boa sorte, irmão. Você não é o único que está sofrendo. E o meu outro favorito de outra parceira. Um silêncio completo em um grau constrangedor, seguido por ela simplesmente mudando de assunto. Eu sempre defendo abrir-se para seu parceiro que pelo menos parece se importar. Mas é f*** se esses comentários dos quais você fala não tem um ponto. Vou tentar novamente se encontrar alguém em quem sinta que posso confiar. Mas estou perdendo de 2 a 0 em termos de apoio ou compreensão até agora. Eu estou perdendo de 3 a 0, então não prenda sua respiração. Eu não quero parecer que estou me gabando, mas acabei de começar a sair com alguém que é incrivelmente atenciosa e gentil. Ela fez uma pergunta sobre minha infância que eu normalmente fujo completamente, porque não é a melhor memória, e a reação dela a isso sozinha me fez me apaixonar por ela mil vezes mais. Quando eu era criança, eu odiava o Natal e os aniversários porque meus pais tinham dificuldades financeiras, e eu sempre me sentia mal por eles terem que usar dinheiro para me comprar um presente quando já estavam tendo dificuldade para colocar comida na mesa. Essa mentalidade me acompanhou até a idade adulta, estou prestes a fazer 32 anos, e causou problemas em relacionamentos anteriores. Quando eu lhe contei isso, ela se levantou, veio para o outro lado da mesa e me deu um abraço. Depois, ela perguntou quais presentes eu queria quando era criança, mas nunca pedi. Eu disse a ela que parecia bobo, mas eu sempre quis o Rock'n Sock'n Robots. Na próxima vez que a vi, ela apareceu com o Rock'n Sock'n Robots e perguntou se eu queria brincar. Eu vou me casar com essa garota. Quando eu contava a ela que estava sofrendo, isso a deixava tão estressada que eu acabava consolando ela a noite toda. E então, ela dormia tranquilamente enquanto eu estava no inferno. Então, agora, eu só escondo isso dela. Eu não acho que as mulheres conscientemente pensam, é ruim mostrar sentimentos. Essas mulheres provavelmente acham que são super abertas a isso, mas depois não tem ideia de como ouvir sem tornar a questão sobre elas mesmas. Ou tem, subconscientemente, alguma visão da nossa masculinidade que é afetada por isso. Sim, eu sei que nem todas as mulheres. Jesus Cristo. Estou muito ciente de que algumas de vocês são super especiais e legais, meu Deus. Algumas também são incrivelmente frágeis e focam em uma generalização imaginada que nem fiz. Este também é um casamento muito longo, não um namoro de 19 anos. Estou extremamente feliz no meu casamento e aprendi, ironicamente, que compartilhar minhas emoções no Reddit é uma ideia muito ruim. Eu acho que muitas de nós, mulheres, pensamos que se nosso parceiro nos conta seus problemas, então precisamos tentar ajudá-los a resolver esses problemas. E se não sabemos como ou não conseguimos, isso nos faz entrar em uma espiral e acabamos desmoronando. Eu tenho ou tinha a mesma tendência até que um dia perguntei ao meu marido. Isso é algo com o que você quer ajuda? Ou você só precisa desabafar? Porque, de qualquer forma, estou aqui. Quando ele respondeu que só precisava desabafar, eu me forcei a desligar o modo ajudante e apenas ouvir. Fiz uma bebida para ele, me acomodei, fechei a boca e abri os ouvidos. É muito, muito difícil fazer isso nas primeiras vezes quando você não está acostumada. Mas fica mais fácil. Sinto muito que você tenha acabado tendo que esconder seus sentimentos. Espero que isso não se torne um estado permanente para você, porque você merece ser feliz. Eu tenho um problema. Expresso o problema para a namorada. Agora eu tenho dois problemas. É, eu aprendi cedo em todos os relacionamentos que já tive. Se eu estou me sentindo mal e conto a ela, ela só vai piorar a situação. Meu favorito desses casos foi com minha primeira namorada. A empresa onde eu trabalhava faliu abruptamente e parecia que nem íamos receber nossos últimos salários. E nossos penúltimos salários já estavam um mês atrasados. Liguei para minha namorada em pânico e contei isso. Ela respondeu com, Mas meu aniversário é no próximo mês. A única coisa entre mim e a falta de teto era que o proprietário da casa que eu alugava era um cara muito legal e sabia sobre minha situação. E ela estava preocupada com o presente de aniversário. Com 19 anos, ela me traiu um mês depois e nós terminamos. Relacionamento de 4 anos. Com 24 anos, ela começou a me trair logo depois. Descobri alguns meses depois e terminamos. Relacionamento de 4 anos. Com 41 anos, ela disse, Quem diria que você ficaria emocional na casa dos 40? Com um olhar de nojo. O relacionamento foi ladeira abaixo a partir daí. Relacionamento de 18 anos. Essas foram as únicas 3 vezes que fui aberto com uma mulher. Aprendi a maldita lição. Eu era bombeiro militar e respondemos a uma chamada onde o paciente... Na nossa frente com uma espingarda. Eu fiquei coberto de sangue e ossos. É, eu fiquei muito traumatizado e fiquei em silêncio por uma semana. Fiquei em uma grande depressão por causa disso. E quando minha namorada me perguntou o que estava acontecendo e por que eu estava agindo assim, eu contei a ela. E no meio, ela, parafraseando, me mandou calar a boca. Naquele ponto, nunca mais me abri para ela e o relacionamento terminou após 5 anos juntos devido à traição dela. Entrei em outro relacionamento 2 anos depois, que foi majoritariamente tóxico. Depois que me abri sobre meus sentimentos, ela me agredia, mentia, me manipulava, etc. Então, eu a deixei. Graças a Deus. Agora estou muito melhor. Sou paramédico trabalhando em um serviço ótimo. O relacionamento terminou no final da minha formação de paramédico em 2019. Mas estou seguindo com coisas como muay thai, andar de moto, academia, pintar Warhammer e curtindo coisas nerds. Estou fora do mercado de namoro e só quero aproveitar minha vida. Ela me traiu quando tentei me abrir sobre não me sentir desejado por ela recentemente. Depois, ela tentou me processar pelas cinzas dos meus cachorros depois que terminamos. Para não dizer mais, todos os nossos amigos em comum a criticaram por tudo e ela se afastou de todos, exceto do amigo com quem ela traiu e de alguns outros amigos que sabiam e não me contaram. Minha ex me deixou por um cara que não a queria. Só queria dormir com ela e ela se tornou mais uma das mães dos filhos dele. Minha atual me chamou de bichinha sensível em uma discussão. Estou considerando pegar um cachorro, me mudar para o Alasca e deixar tudo para trás. Menosprezo e insultos. Havia insultos para qualquer coisa com a qual eu tive um problema. Não quer que ela se envolva com outros caras? Inseguro. Não quer que ela gaste seu dinheiro de forma irresponsável? Pobre ou mão de vaca. Não quer que ela faça coisas de solteira enquanto está em um relacionamento? Controlador. Não quer falar sobre seus problemas porque está cansado de ser insultado por isso? Emocionalmente indisponível. Há muito tempo, terminei um relacionamento de 3 anos que me deixou destruído, miserável e me fazendo questionar como seguir em frente. Minha namorada havia me traído e me deixado por outra pessoa e, apesar de eu ter desejado muito seguir em frente, ela e eu tínhamos um filho juntos, para o qual eu estava determinado a ser pai. Eu estava morando com meus pais, lutando para fazer meu negócio dar certo e me sentia perdido. Minha atual esposa e eu começamos a namorar nessa fase da minha vida, e eu estava tão ocupado e estressado que não tentei esconder nada. Ela estava 100% ciente de tudo o que estava acontecendo comigo, como eu me senti e como isso me afetava. Mesmo assim, ela se apaixonou por mim. Ela ainda gostava de estar comigo. Começamos lentamente a construir uma vida juntos, começamos uma família, e meu filho se tornou uma parte ativa em nossas vidas. Até hoje, somos muito felizes juntos e eu não escondo nada dela porque, entre todas as pessoas no mundo, ela me entende e consegue me ajudar a superar as partes mais difíceis da minha vida. Ela até me ajudou a escrever e editar meu livro. Eu admito livremente que vivo com uma doença mental que requer medicação. Também passei por cirurgias nas costas e no pescoço nos últimos dois anos. Fui hospitalizado por causa da minha doença. Já gritei de dor à noite, para minha esposa c**** devido à dor no meu corpo. Ela nunca me deixou ou olhou para outro homem. Sabemos que estamos lá um para o outro, choramos um na frente do outro, nos apoiamos e nunca mentimos um para o outro. Estamos casados há quase oito anos e juntos há cerca de dez. Tive um cachorro por quinze anos enquanto estávamos namorando. Ela dirigiu duas horas de ida e volta para estar comigo e me confortar na noite em que eu tive que sacrificá-lo. Eu moveria galáxias inteiras por ela. Esses comentários destacam o quão extremamente importante é estar com uma parceira que seja emocionalmente madura. Por favor, lembre-se, ao ler os comentários, que discussões como essas são sempre distorcidas de alguma forma. As boas histórias facilmente desaparecem entre as ruins por vários motivos. E eu não trouxe todos os comentários aqui no vídeo, apenas alguns escolhidos por mim. A autora, ao ler e analisar os 225 principais comentários, chegou ao seguinte resultado. 50 homens tiveram uma boa experiência ao compartilhar sua vulnerabilidade. 18 tiveram experiências boas e ruins. 155 tiveram uma experiência ruim. 37 foram declarações gerais, boas e ruins, sem mencionar uma experiência pessoal. Também houve cinco comentários de mulheres, todos de apoio, e um foi difícil de classificar. Mas é evidente que a maioria dos homens aqui tiveram experiências ruins. Vale reforçar de que a proporção entre experiências boas e ruins compartilhadas aqui não é necessariamente representativa das experiências de todos os homens. Mas isso vale para ambos os gêneros. E lembre-se também de que há um ser humano por trás de cada experiência compartilhada aqui. Mas e você? Você acha que as mulheres perdem o respeito pelo homem se ele mostrar vulnerabilidade para ela? O que aconteceu quando você mostrou vulnerabilidade para sua parceira mulher? Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Aos membros do canal, o dog do Reddit, Clóvis Fontela, Miqueia Souza e Heró, muito obrigado pelo apoio. E obrigado a todos por assistirem até aqui. E obrigado a todos por assistirem até aqui.